Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Apresentando Telecurso 2000 com a aula de português número 9. 7 horas, Bom Dia Brasil. 7 e 30, Bom Dia Rio. 8 horas, TV Colosso. 12 e 35, Globo Esporte. 12 e 50, RJTV, primeira edição. 13 e 15, Jornal, Hoje. 13 e 40, Video Show. 14 e 15, Vale a Pena Ver de Novo, Tieta. 15 horas, Festival de Férias, De Volta para Casa. 16 e 45, Sessão Aventura. Mantis, O Vingador. 17 e 30, Escolinha do Professor Raimundo. 18 horas, Irmãos Coragem. 19 horas, 4 por 4. 19 e 45, RJTV, Segunda Edição. 20 horas, Jornal Nacional. 20 e 30, Pátria Minha. 21 e 40, As Aventuras do Superman. 22 e 40, Série Brasileira. As de Copacabana. 23 e 50, Jornal da Globo. E logo depois, Classe A, com o filme As Aventuras de Robin Hood.